E aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa antiga abandonada pessoal para quem não me conhece meu nome é Marcos Rony estamos no ano de 2024 em e aqui na frente uma casinha vou entrar nela e vou mostrar para vocês ficar aqui a gente já viu algumas abóboras selvagens no chão olha só e chegar aqui na casa tá ventando bastante pessoal dá uma olhada que casa antiga pessoal ó uma casa aí construída nos anos 60 uma casa bem interessante ó olha só ela passou por uma reforma na verdade esse local aqui pessoal o local que eu estou filmando é área rural aí de Londrina né no Paraná tá e esse local aqui é o seguinte o proprietário aqui ó a gente vê que ele deu uma reformada ele ergueu a casa a casa deu uma levantada e a comunheira lá em cima o que chama atenção é que a comunheira dela é ficou ainda comunheira da casa antiga né em peroba e telhas francesas aí ele tentou passar ele passou por uma reforma e ficou telhas romanas depois eu vou abrir a imagem vocês vão ver o chapéuzinho que ficou lá ó segundo que me passaram esse local aqui é no no passado aqui morou um grande fazendeiro aqui né isso lá na década de 70 ele era proprietário aqui das terras na época pessoal na década de 70 tá e ó aqui a parte de baixo aqui chegou cair ó caiu um pouco de telhas aqui né bastante telhas no chão pessoal aqui ó ó ali é o banheiro tá hoje eu vou ficar devendo para vocês mostrar o banheiro de certinho porque ó olha só o o banheiro é tanto de entulho aqui no chão né um lugar igual a esse se você pisa aí para entrar num lugar desse imagina pode ter muitas cobras aqui dentro né muitas cobras e ó ó quem tá ali ó é o Luciano chega aí Luciano entra aí entra aí tá ventando né Luciano a casinha bonita né Luciano é é casa fantástica né daqui um dia vai virar ruínas também então já tá virando ruínas na verdade eu tô achando que essa casa o cara tava dando uma reformada você viu que tá com telhas diferenciadas né lá em cima tá com telha francesa e na parte de baixo na reforma colocaram telhas romanas mas por algum motivo parou no meio do caminho verdade é isso aí é isso aí Luciano valeu por você tá me acompanhando fazendo uma foto aqui beleza esse é o Luciano sempre anda aí com a gente aí e o local ó vocês podem ver o banheiro não tem nem como chegar muito mato né pessoal deixa eu mostrar mais cômodos aqui para vocês ó aqui ó é a sala junto com a cozinha né bem grande ó a gente vê os detalhes antigamente ó como é que travava a porta aqui ó para fechar né para não ter perigo algumas ferragens aqui no chão e como eu ia dizendo pessoal essa casa pertenceu aí um fazendeiro na época aí na década de 70 e esse fazendeiro ele viveu aqui né praticamente a vida inteira e com a idade chegando né como todo mundo falece ele faleceu acabou falecendo criou os filhos filhos todos aqui na casa depois que ele acabou falecendo aí os filhos acabou vendendo e o novo proprietário ele comprou aqui e a gente vê que ele tentou dar uma restaurada aqui ó na casa né e ainda tá em fase de acabamento com certeza depois que terminar essa casa vai ficar muito bonita porque a gente vê que é uma casa é um local assim fantástico né pessoal um modelo de casa que a gente não se vê todos os dias né e o que chama mais atenção é que ele manteve é a comunheira lá em cima eu vou sair aqui e vou abrir a imagem para vocês verem como que ficou interessante olha lá pessoal tá vendo a parte da comunheira comenta aí pra mim se você já tinha visto um modelo de casa igual a esse quero deixar aqui um abraço um agradecimento a cada um que me segue que me acompanha lembrando vocês que todos os dias a 715 tem vídeos novos aqui na tv parnal vou finalizando mais um vídeo mais uma casa e mais uma história que o povo conta e nessa casa uma história aí feliz né pois estão restaurando a casa e isso é muito interessante né pessoal pessoal seguinte olha só quem tá aqui comigo hoje nosso amigo baiano arrancador de toco fazia tempo que a gente não fazia vídeo e para provar que o vídeo é novo estamos no ano de dois mil e vinte e quatro e esse vídeo está sendo filmado no mês de março e o baiano tá aqui ano de dois mil e vinte e quatro e aí baiano como é que tá as coisas banheiro bom dia pessoal tudo bem com vocêsouble se responsabilidade mas não é que vinte e eu vou dar um pulinho lá na vida rural hoje ou amanhã certo mas tudo bem graças a Eu estando com saúde, felicidade, amizade. E eu estou aqui com o Marco Rony. Aqui no lugar que a onça pegou um bezerro. Você entendeu? A onça pegou um bezerro aqui, Baiano? Pegou. E daqui a pouco ele vai mostrar os ossos. É. Onde que está, Baiano, o lugar? Mostra para nós aí. Pode, por favor. Chega aí, Marco Rony. Aqui, ó. Ah, deixa eu ver aqui, Baiano. Aí, pessoal, ó. Isso aqui é ataque de onça, né, Baiano? É, onça. Aí, onça. A onça pegou um bezerro. Ali tem mais osso, né, Baiano? Tem. Vamos chegando ali, vamos chegando ali. Olha só, pessoal, aqui, ó. Olha o tamanho dessa ossada. Ô, Baiano, esse bezerro era grande, hein? É. E o lugar aqui tem muita onça, Baiano? Tem. Não, se não está aqui, eu vou te falar uma coitinha, né? Não é de facilitar muito, não. É, não pode bobear, né, Baiano? Bobear, ela pega, viu? Aham. Logo, se ela estiver de fiote ainda, filha, não brinca muito, não. É isso aí. Ô, Baiano, você fazia bastante tempo que a gente não filmava, o pessoal estava querendo saber de você, mas com você está tudo bem. Graças a Deus. Tudo certo? Tanto com saúde, felicidade, amizade. Graças a Deus, amizade a gente tem bastante, né? Aham. Primeiramente é Deus, depois nós. É isso aí, Baiano. Sem amizade não tem amigo. É isso aí. E a gente vai estar fazendo aí uma série de vídeos aí para o pessoal, né? O pessoal que gosta aí do seu comentário, o pessoal que te segue. Então, o pessoal estava perguntando, o Baiano está aqui, o Baiano está muito bem, né, Baiano? Graças a Deus. E é isso aí. Quero deixar um abraço, um agradecimento a cada um que segue. E, Baiano, obrigado por você estar aqui comigo me acompanhando. Bom, valeu, filho. Muito obrigado. Deus te abençoe, criançada, adulto. Mas eu estou indo para lá. Logo nós volto aqui fazer hoje de novo. Beleza, Baiano. Valeu, Baiano. Obrigado. De nada. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony. E as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony. E as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony. E as histórias que o povo conta. A TV Pardal com Marcos Rony.